O que é Black Hat? Por que existe o Black Hat? Mas em primeiro lugar, vamos trazer uma rápida explicação e uma conexão muito simples pra você. Black Hat, nada mais, nada menos, ou uma simples definição é Estrategistas de SEO que utilizam lacunas no algoritmo do Google pra poder posicionar um site. Entendeu isso? Pode fechar o vídeo. Acabou, isso é o que se trata Black Hat. Primeiro, alguns exemplos muito rápidos que com o tempo o Google mesmo conseguiu nos instruir e dizer que isso não pode acontecer. Alguns anos atrás, se você pegasse um site, você criava um site dizendo assim mesasparaescritório.com.br e aí você começava o seu texto e logo em seguida você colocava a melhor mesa de escritório você pode encontrar na rua nananã aqui em São Paulo. A mesa de escritório, que ela é preta, você consegue utilizar em qualquer setor da sua casa. Se você tem um escritório que precisa de mesa de escritório, você tem a melhor mesa de escritório. Ficou chato? Ficou ruim? Sim, o Google ainda não tinha compreensão. Até que havia uma lacuna no algoritmo do Google que não trazia essa compreensão. Quando essa lacuna se fechou, trouxe-se a definição que isso é um keyword stuffing. A gente poderia usar isso para outro vídeo também. Mas vamos lá, o keyword stuffing a gente poderia gravar em outro lugar. Mas nesse exato momento, esse conceito de keyword stuffing, quando o Google corrigiu, o que ele faz? Faz com que esse site, em alguns casos, perca completamente a relevância. Sai assim, não deixa de sair do índice do Google, mas deixa de posicionar. E o Google começa a entender qual é o melhor conteúdo que é gerado para o usuário. Possibilite o usuário realmente ter uma grata, uma melhor experiência dentro de um site. Então, o Black Hat também pode ser usado nessa parte de composição de textos. Pode ser usado na parte de off-page. Eu posso simplesmente criar spams. Eu posso fazer uma série de ações que isso não é positivo aos olhos do Google. Então, igual aquela definição que eu dei antes, que Black Hat é uma série de estratégias que estrategistas de SEO utilizam através da lacuna do algoritmo do Google para poder posicionar um site, a gente também pode dizer que Black Hat é algo que não é nada visto para o Google. E uma breve curiosidade para você. Freaking Black Hat or White Hat. Lembra aquele filme de Texas, aqueles caras com revólver aqui do lado que giravam e faziam bum bum bum? Exatamente. O cara que era o mocinho do filme usava o White Hat. O cara que era o vilão, aquele cara que vinha estragar o povoado e fazia roubos no banco, vinha com seu cavalo e era agressivo com mulheres e crianças, ele usava, o vilão usava um Black Hat. Então, nesse exato momento, a gente usou, a comunidade de SEO usou esses conceitos para trazer dentro do próprio conceito da comunidade de SEO quem era o mocinho e quem era o vilão. Então, e aí? Você é quem? Você é o vilão ou você é o mocinho nessa estratégia de SEO? A pergunta que não quer calar é... Vale a pena ou não vale a pena você fazer Black Hat? Em alguma situação, você vai acabar se deparando com sim, você é produzindo Black Hat. Até porque antigamente, quando foi criado o Guest Post, era simplesmente para promover uma pessoa, que alguém tivesse uma forma de transmitir um conteúdo de uma maneira muito importante, ele era realmente convidado a produzir um conteúdo, se posicionar com uma opinião sobre uma temática, seja lá qual for o segmento que você estivesse fazendo. Então, o Guest Post, ele iniciou sim de uma forma muito positiva. Só que hoje, o Guest Post, dependendo da forma que ele colocar, o Google sim compreende que é um Black Hat. Inclusive, nem sequer transfere uma autoridade ou acaba ignorando quando ele percebe que a linguagem que o Lucas fala, que está escrevendo aquele texto do Guest Post, acaba não tendo uma conexão, não acaba trazendo sentido. O Google vai sim desconsiderar esse texto e não vai trazer uma autoridade. Então, o Guest Post, ele é um Black Hat ou não? Não, ele não é um Black Hat, mas ele acaba se beirando entre o White, o Black e se torna um Grey Hat. Então, são estratégias que você acaba fazendo. Outra coisa que você faz, uma assessoria de imprensa com o objetivo de conquistar Black Links, sim, de ganhar a nível de SEO, é Black Hat. Porque quando o Google criou o conceito de PageRank, ele entende que as pessoas citavam por livre e espontânea vontade para poder trazer uma autoridade para um site. E naquele movimento que a gente faz hoje, vou fazer uma assessoria de imprensa, divulgarem a minha palavra-chave, isso está dentro de um OneCore, dentro daquele URL, dependendo da situação, o Google pode captar e pode entender que não é algo positivo, que é um Black Hat. Você não necessariamente vai ser penalizado, todo o seu índice sai do Google, mas sim que você pode perder uma certa relevância ou até mesmo não se posicionar e acabar gastando dinheiro à toa. Então, analise bem todas as estratégias, se essa lacuna que você está fazendo de Black Red, em algum momento o Google não vai corrigir e não vai trocar a viradinha de chave e que você vai perder o seu tráfego. Até a próxima, até o nosso próximo UberBeat. Um abraço.